Música Mas agora nós vamos é para aquela delícia semanal que é a receita da semana. Hoje nós vamos falar como se produz o guisado de miúdo de porco. Vou ensinar para vocês o guisadinho de miúdo de porco. Eu aprendi com meus pais na roça. Anota os ingredientes. 750 gramas de miúdo de porco. 500 gramas de cabeça de lomba. 2 colheres de sopa de óleo. 1 colher de sopa de tempero, alho e sal. Socado na hora. 1 molho de couve. Cebolinha e salsinha a gosto. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Pimenta curtida a gosto. Primeira coisa, picar a carne bem miudinha. Agora eu vou picar o miúdo. Bem, bem, bem. Temperar a carne com o alho. O sal. Depois de colocar o óleo na panela, vamos colocar a carne primeiro. Vamos temperar o miúdo com alho, pimenta do reino e sal. E a pimenta curtida. Vamos refogar. Agora eu vou colocar meio copo d'água. Cozinhar e fazer um caldo. Enquanto os miúdo cozinham, vamos refogar a couve. Agora vamos deixar a couve aqui na reserva, para nós vamos montar o prato. Agora que o miúdo está pronto, vamos colocar o cheiro verde. Cebolinha e salsinha. Agora que o miúdo ficou pronto, fizemos o prato. Pode ser servido com angu, feijão e arroz. Bom apetite. Prefeitura de Patrinho está ampliando e melhorando a rede de assistência social da cidade. O crais é uma peça fundamental para a gente aqui do Barre Neves. E no crais eu acho que o meu futuro vai ser diferente. Faço violino, flauta, aprendo a inglês, a espanhol. Eu acho o crais importante, porque ele tira as pessoas da rua, traz aqui para dentro e ensina o que vai ser útil para elas futuramente. Proteção social com respeito ao cidadão. É assim que estamos construindo uma cidade melhor. Prefeitura de Patrocínio. Desenvolvimento para todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Participe do Projeto Cidadania. Com atendimento na área jurídica, internet popular e os cursos de informática com inscrições abertas. A Câmara de Patrocínio. Você faz parte do Legislativo. Comida de qualidade e excelente preço. Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de Marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 38324465. Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semi-leito com apoio para pernas e pés, ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem.